Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. Hoje vamos comparar a novidade da Shell, o Arizo 6 Pro, contra a versão intermediária do sedan médio da Chevrolet, o Cruze L-TZ. O Arizo 6 Pro chega para ser a versão topo de linha do Kaoh, que permanece sendo vendido na versão GSX, que agora passa a ser sua versão de entrada. Nos dois casos temos motorização turbo-flex, com 16 válvulas, acionadas via corrente. O Arizo usa uma transmissão automática do tipo CVT, simulando 9 velocidades. No Chevrolet, a transmissão automática é do tipo convencional, com 6 velocidades. Montado em Jacareí, São Paulo, o Kaoh usa um moderno motor 1.5, mas abre mão da injeção direta, em favor de uma injeção multiponto. Por sua vez, o Chevrolet usa um motor um pouco menor, 1.4, mas dotado de injeção direta de combustível. O Cruze é produzido na fábrica de Alvear, na província de Santa Fé, na Argentina, de onde vem para o Brasil livre de impostos, através do Acordo Mercosul. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões com preços na faixa dos 140 mil reais, onde o Arizo 6 é 2% mais em conta, custando 134 mil 990 reais, preço promocional por tempo indeterminado. Seu preço de tabela é de 139 mil 990 reais, ao passo que o Cruze hoje custa 137 mil 390 reais. Tendo uma litragem maior, era esperado que o Kaoh oferecesse mais cavalaria. No entanto, sua injeção multiponto retirou esse brilho. Do outro lado, no Chevrolet temos 3 cavalos a mais, apesar do motor menor, entrega 153 cavalos aos 5.200 giros. Consequentemente, temos um empate na relação custo-potência, onde os dois cobram um valor médio de 900 reais por cavalo. O Chevrolet oferece 13% a mais de torque, com 24,5 quilos aos 2.000 giros. A potência específica é muito parecida nos dois carros, com 109 cavalos por litro no Cruze. Em nosso seguro simulado, ambos apresentaram valores bem semelhantes, onde o Arizo 6 tem o custo estimado de 4.725 reais. O Chevrolet é apenas 43 quilos mais leve, num total de 1.321 quilos. E entrega uma relação peso-potência parecida, com quase 9 quilos por cavalo. O Chevrolet também entrega maior velocidade máxima, podendo chegar até 214 km por hora. De quebra, o Cruze é 10% melhor na aceleração de 0 a 100 km por hora, cumprindo a prova em apenas 9 segundos. Os dois consomem cerca de 11 km por litro na cidade, com média de 11,1 km por litro de gasolina no Chevrolet. Na estrada, temos uma pequena vitória para o Cruze, onde é 4% mais econômico que o rival, com uma média divulgada de 13,9 km por litro de gasolina. Além do mais, o Chevrolet possui um tanque 4 litros maior, podendo comportar até 52 litros de combustível. Por isso, sua autonomia é 12% superior à do Caô. Na melhor das hipóteses, o Cruze poderá rodar até cerca de 723 km com um tanque cheio. Sem dúvidas, o maior destaque do Arizo 6 está no volume do porta-malas, para até 570 litros de capacidade, o maior entre os atuais sedãs brasileiros, sendo 23% superior que os 440 litros do rival. Ambas as marcas oferecem os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. No comparativo do Arizo 6 Pro contra o Corolla, muitos comentaram que o sedã da Caôa também oferece 5 anos. Na realidade, os últimos lançamentos da marca passaram a oferecer apenas 3 anos. O Tiggo 8, por exemplo, possui 5 anos de garantia somente para motor e caixa. Em caso de dúvidas, consulte o site caoaxelry.com.br, barra, garantia. As revisões previstas para até 60 mil quilômetros são 19% mais baratas no Cruze, com um custo previsto de R$ 3.808. Agora vamos trazer os números de vendas. Estes dados não entram na nossa pontuação. Em setembro, o Cruze alcançou a marca de 659 carros vendidos, contra 346 do Arizo 6. Vale enfatizar que a rede nacional da Chevrolet equivale a 4 vezes o tamanho da rival, com 494 concessionárias, contra 112 lojas da Caôa Shell. Cada concessionária Shell, vende cerca de um Arizo 6 a cada 10 dias. Na Chevrolet, o ritmo por loja, é de um Cruze Sedan, negociado a cada 30 dias, frequência esta que já foi bem maior. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 50 itens de série que estão presentes nos dois carros. Tanto o Arizo 6 Pro, como o Cruze LTZ, vêm de fábrica com Freios ABS Airbags frontais, laterais, e de cortina Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobras Cintos de 3 pontos E encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de tração e de estabilidade Assistente de partida em rampa Faróis com regulagem de altura Faróis com refletores duplos Luz traseira de neblina Repetidores laterais das luzes de direção Luzes de condução diurna Desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Monitoramento de pressão dos pneus Sensores de estacionamento na traseira Ar-condicionado ou uma zona Ar quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura Apoio de braço para o motorista Piloto automático Limitador de velocidade Controle elétrico dos quatro vidros Ajuste elétrico dos retrovisores, que também possuem rebatimento elétrico Banco do motorista com ajuste de altura Bancos revestidos em couro Banco traseiro rebatível Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Chave do tipo presencial Acionamento remoto do motor Rádio multimídia, com conexão USB e Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Contagiros Termômetro da água do motor Freios traseiros a disco E rodas de liga leve Aro 17 Com pneus 205 50 R17 No Arizo 6 Pro E 215 50 R17 No Cruze LTZ Estes foram os 50 itens Que vem de série tanto no Kaoh Como também no Chevrolet Agora vamos falar dos diferenciais do Arizo São equipamentos que nele vem de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Arizo 6 Pro vem de série com Câmeras para visão de 360 graus Faróis de LED Indicador de fadiga Alerta de ponto cego Teto solar elétrico Banco do motorista com ajuste elétrico Freio de estacionamento elétrico Sistema Auto Hold E leitor de cartão de memória Sendo assim, o Kaoha trouxe nove itens exclusivos Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Chevrolet São equipamentos que nele vem de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Cruze LTZ vem de série com Faróis de neblina Sensores de estacionamento na dianteira Ar-condicionado automático Ajuste do volante em profundidade Retrovisor interno fotocrômico Limpador de para-brisa automático Banco traseiro bipartido Luz no porta-luvas Sistema Start-Stop Navegador GPS nativo Indicador de temperatura externa O Chevrolet trouxe onze itens exclusivos Ambos iniciaram com cinquenta equipamentos iguais O Arizo trouxe nove diferenciais Contra onze do Cruze Tecnicamente, tivemos um empate Com sessenta e um itens no Chevrolet Contra cinquenta e nove do Kaoha O Cruze LTZ se mostrou apenas Três por cento mais bem equipado Que o rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Com uma pequena vantagem de dois por cento para o Cruze No Chevrolet Cada equipamento tem um custo médio de dois mil duzentos e cinquenta e dois reais Contra dois mil duzentos e oitenta e oito reais do concorrente Finalizando No nosso sistema de pontuação Vitória apertada para o Cruze Dos dezenove pontos possíveis Ele conseguiu dezoito vírgula setenta e quatro pontos Contra dezessete vírgula noventa e oito do Arizo Em média O Chevrolet conseguiu 0,99 ponto por quesito Contra bom 0,95 do Kaoha O que mais pesou contra o Kaoha Foram suas revisões mais caras E um desempenho um tanto inferior ao do rival A favor do Arizo Temos um porta-malas cento e trinta litros maior Um bom nível de itens de série E o acabamento interno esmerado Muito superior ao do concorrente O bom custo-benefício do Cruze tem uma fácil explicação Ele já saiu de linha em quase todo o mundo Com exceção da América do Sul Onde ainda é feito na Argentina Mas com prazo de validade prestes a expirar Rumores dão conta de que ele poderá ser substituído pelo Chevrolet Monza Curiosamente fabricado na China O mesmo país onde o Arizo 6 foi desenvolvido Isso já aconteceu no México Onde o Cruze foi substituído pelo novo Monza Mas lá é chamado de Chevrolet Cavalier Os dois sedãs sofrem do mesmo problema Estão cada dia mais espremidos nas lojas Onde o Arizo 6 vê o Tiggo 5X vender mais E da mesma maneira O Cruze sedã contempla o rápido crescimento do Trek Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça teste drive em ambos Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus muita saúde para todos E até a próxima Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom eu e a Melv Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah Deixe seu like nesse vídeo E até mais Falou galera E até mais